Com a nossa Kelly Borges, porque ela tem informações sobre um incêndio com grandes proporções. Como é que foi, Kelly? Muito bom dia pra você. Olá, Márcia. Muito bom dia pra você, bom dia pra todos. Pequenas proporções, mas não é o que parece quando a gente olha como é que ficou esse galpão hoje de manhã. Completamente, olha só, o telhado, né, bastante danificado ali, boa parte dele não resistiu, acabou sendo queimado, tem uma outra parte ali um pouco retorcida. O que se via ontem aqui, por volta das sete e meia da noite, você vai acompanhando aí nas imagens que nós mandamos aí pra Florianópolis pra mostrar como é que foi esse incêndio aqui. Os bombeiros voluntários estiveram aqui, tentaram controlar essas chamas. Segundo a empresa, essa empresa que fabrica plásticos na zona sul aqui de Joinville, foi de pequenas proporções, esse galpão, ele fica desativado, ele não estava com funcionários, portanto, ninguém se feriu nesse momento do incêndio. Não se sabe ainda as causas também, do que pode ter provocado, levado a esse fogo, se alastrar de forma muito rápida. O fato é que, como ele aconteceu por volta das sete e meia da noite, Márcia, chamou muito a atenção. Os moradores, inclusive, ficaram aqui exatamente onde eu estou pra acompanhar esse trabalho, porque o que se via no céu era uma bola de fogo, né, já que estava escuro. Então, isso chamou muita atenção, assustou esses moradores, mas, felizmente, como eu disse, ninguém ficou ferido. Os bombeiros conseguiram realizar esse trabalho, usaram a escada Magiros, apagaram esse fogo, jogando jato de água por cima do telhado, depois fizeram esse resfriamento. O que a gente percebe é que foi controlado rapidamente. Ontem mesmo, a empresa divulgou uma nota nas redes sociais, confirmando que esse incêndio foi de pequenas proporções, que ninguém tinha ficado ferido e que também já tinha retomado até a produção cerca de uma hora ali, mais ou menos, depois do fato ocorrido. Márcia, é com você aí no estúdio. É isso aí, gente. O povo de Joinville sempre forte e firme, mesmo nas adversidades. Obrigada, Kelly. A gente volta com você ainda hoje nessa edição do SC Noir.